e fala minha galera massa tudo certinho com vocês galerinha seja a todos bem-vindo aqui no nosso canal Cirquilho Drone hoje sabadão pessoal e esse vídeo que vocês estão vendo foi gravado ontem ontem aqui na sexta-feira aqui na cidade de Cirquilho teve uma caravana pessoal caravana da TV tem e aí o nosso canal Cirquilho Drone se deslocou daqui da nossa residência e fomos lá registrar esses momentos para todos vocês aqui no nosso canal beleza desde já já peço a todos vocês que ainda não se inscreveu se inscreva no nosso canal compartilhe esse vídeo deixa aquele comentário e vamos que vamos curtir essas imagens bacana aí pessoal logo aqui à frente pessoal nosso Drone já começa a registrar esse essa roda de capoeira que legal bacana demais a gente vê esses jovens aí né a galera massa jogando aí a sua capoeira esse é o grupo de capoeira regional paulista e grupo lua mãe é isso mesmo a gente tem alguns alunos aí inclusive conheço alguns tem aí meu grande amigo também o carlinhos carlinhos grande amigo aí que nos passou alguns contatos para a gente tá aqui é colocando a nossa edição como nome o nome do grupo de capoeira grupo regional paulista e grupo lua mãe beleza como eu falei para vocês esse vídeo foi gravado na sexta-feira galera pessoal hoje sabadão a gente registrando esse momento olha só rapaz deixa eu só subir mais o drone aqui se não pegar uma pernalha dessa no drone aqui pessoal essa galerinha massa eu fiquei impressionado aí pessoal fiquei impressionado mesmo aí a galera jogando capoeira aí essa galerinha jovem joga demais bacana demais logo ali à frente estão vendo ali uma mulher ali uma menina ali também no outro jogando duro no pandeiro ali outro no berimbau e aí rapaz olha só um jovenzinho lá embaixo olha só nosso drone pegando essas imagens para todos vocês aqui no nosso canal quero mandar um grande abraço para todos vocês que curte que acompanha o meu trabalho aqui no YouTube obrigado obrigado demais a cada um de vocês que curte o nosso canal beleza e a você pessoal que tá chegando agora nosso novo escrito a gente agradece demais cada um de vocês por você ter se inscrevido no nosso canal vamos acompanhar mais um pouco aí logo aí a frente pessoal vocês podem ver aí tem muitas né muitas aí é prestação de serviço é pessoal medindo aí a sua glicose pressão alta né pessoal que não tomou a injeção pessoal todo mundo aí em prol da vida ajudando o próximo aí pessoal com feira de artesanato bacana demais pessoal muito legal mesmo a caravana da TV tem é na sexta-feira aqui na cidade vai ser que lembrando pessoal que não foi possível a gente registrar né alguns aí é apresentador como o Tiago disse que o Tiago ia estar aqui Tiago é o apresentador aí do jornal do da TV tem aqui da nossa região mas segundo ele foi nos passado que ele viria dia é meio-dia e veio mesmo tá a parte aí do meio-dia mais ou menos apresentando o jornal ao vivo só que como a gente devido trabalho é correria não teve como a gente acompanhar mas o que a gente pôde aqui registrar registrando bastante aqui com o nosso drone aqui como falando para vocês aqui tem um tem muitas aqui é é prestação de serviço pessoal da saúde medindo a sua pressão alta né medindo aqui a sua glicose bacana demais a gente ver esse trabalho teve muito também pessoal pessoal cortando cabelo tudo aí pessoal para a galera aqui da cidade de Serquilho e região que compareceram a esse evento e aí pessoal nosso drone fazendo esse registro massa para todos vocês desde já agradeço a todos empenhados né que veio aqui para esse evento né contribuindo aí para o bem da nossa população a gente agradece demais e vamos ficar com mais esse registro massa que a gente aqui do canal Serquilho Drone fez para todos vocês Tchau Lembrando pessoal, como vocês podem ver e observar, vocês não estão vendo grande proporção de pessoas aqui embaixo, nosso drone registrando aqui embaixo, porque no horário que a gente foi, foi cedo pessoal, então a grande expectativa mesmo é quando o pessoal oficial da TV Tem iria vir e como veio apresentar o programa ao vivo, aí no horário do almoço que é exibido o programa ao vivo aqui da nossa região da TV Tem, mas lotou bastante, a galera depois falou para a gente que lotou bastante aí e a gente não pôde acompanhar aí porque devido a nossa correria de trabalho e tudo, mas a gente sempre quando a gente pode, a gente está aqui registrando para vocês, logo aí a frente vocês podem ver aqui, aqui ó, aqui tem algumas barraquinhas, cada um representando aí o seu trabalho, aqui embaixo também tem um artesanato, pessoal conversando ali, bacana demais né pessoal, o drone vai chegando assim, registrando e pessoal, falar com vocês é top demais, bacana demais, a gente deixa aquele forte abraço para todos que foi empenhado né, aqui né, que compareceram aqui nesse grande evento que teve aqui da caravana da TV Tem, pessoal cada um representando o seu trabalho aí, aquele forte abraço aqui do canal Serquilo Drone, beleza? E vamos seguindo, vamos seguindo para a gente estar acompanhando mais um pouco aqui. Tchau, tchau. Quero mandar um grande abraço para toda a galerinha, a nossos inscritos aqui da cidade de Serquilo, mandar um grande abraço também para nossos inscritos na cidade de Boituva, na cidade de Jumirim, na cidade de Laranjal Paulista, na cidade de Tietê, enfim pessoal, todos vocês acompanhando o canal Serquilo Drone, dando aquela força, criando aí né, expectativa para conteúdo, um melhor do que o outro e a gente aqui pessoal, na correria, trabalhando sempre para trazer para vocês, maior teor de qualidade de nossas imagens e se Deus quiser estão avançando. Recentemente, graças a Deus aí a gente fomos convidados né, através da Alea, um empreendimento que está sendo construído aqui na cidade de Serquilo, aqui no bairro Taquarau, o pessoal assistiu nossos vídeos, gostou demais, a gente fomos convidados pessoal, pela uma grande empresa aí na cidade de Jaguariúna, a conhecer a fábrica e a gente foi lá pessoal, foi muito top, foi bacana demais, a gente agradece aí ao Lucas, a todos aí o pessoal da empresa, do grupo aí, é o grupo Tenda né, é o pessoal da Alea, muito gratificante demais pessoal, bacana demais, agradeço demais e também quero pedir a todos vocês pessoal, quem ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, na medida que você vem se inscrevendo no nosso canal, graças a Deus a gente está podendo ir mais longe, porque o nosso canal está crescendo e com a ajuda de vocês, a gente vai muito mais longe, vamos estar seguindo para a gente estar aqui acompanhando mais um pouco dessa caravana, G1, 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 G1 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.